Ritchie on the beat Flam, flam pra que as niggas que atrasem a vida Flam, flam Flam pra que as niggas que atrasem a vida Flam, flam Flam pra que as niggas que atrasem a vida Dentro zona de eu chupa pila Chintado canta, fazia guita Espera que outra agiliza se esvida Busta parado na tempo unida Organiza, tem família, puto pra cria Ele tem que comer tudo guia Não vai atrás de saúde e alegria Minha avó é minha guia, ele quem dá força Passa na cururia, minha puto Sabudoria, pra não pôr de hoje a quantia Caça parado sempre a ta gira Não é verdade mentira, tem linha que separa Fake de urniga, banha pa e que está na cadiga Firmeza, força, luta hoje um dia Olha pa, a nossa família ta cria Cada um com se vida, canta Acredita nas cenas que imagina, puxa gás acima Vitamina, sete de madina Já manche, já está na rutina, pa um fuzzy Que é banguita, sempre com o meu parceiro Quatro ódio atrás de dinheiro, mule de noite Pra euro, flam pra que as niggas que atrasem a vida Es que eu te enchi, minha barriga Minha mano bebe, esta ficha Que pode parar, não se dentro vira Se não cãe, não ta rabida Compre a culpa, ode o gordo, cu gás na muca Mas sempre firme forte, contra que esse Filhos da puta, já flam, gostando na luta Busca de mel, que a crede boa atrás não tem ni tchau Prola que canha um pão, gira na minha correu Arranca de bota atrás de material que me é seu Nas fala na minha nome, amanhã só com cheiro Riba em mim, só na gorro, olha na chapeu F*** c-f*** 이랑 Vlen paquelsmugs com atraso em vida Vlen paquelsmugs com atraso em vida Não te deixe que é dano trazo Coda, coda Minha parte está ficiada Coda, coda